Questão do avanço de São Paulo novamente, matemática. Essa questão fala que uma pessoa decide guardar dinheiro todo mês em um cofrinho. Ela começa colocando R$10 no mês de janeiro. E ela coloca o dobro do mês passado que tinha colocado no mês anterior, sem fazer retiradas. Qual o valor que ela atrará em julho, logo após colocar o valor correspondente a esse mês, ou seja, ele que é julho. Então vamos lá, no Paint. Eu fiz aqui no Paint, já organizei para deixar bem rapidinho a resolução. R$10 no primeiro mês, R$10 no dobro, R$20, o dobro de R$20, R$40 em março, o dobro de R$40 em abril vai dar R$80, o dobro de R$80, R$60 e assim vai até o mês de julho, R$640. Depois disso, você tem que somar cada um deles, somando cada um deles. Você vai achar a resposta que é R$1.270, resposta número D. Bem facinha, valeu!